Oi, gente! Eu sou a Livestirnick e no vídeo de hoje eu vim aqui atender a muitos pedidos, que é misturando todos os meus slimes amoebas, né? Entre aspas, amoebas. Bom, gente, todos os slimes que eu fiz não estão aqui, só os mais recentes, porque faz muito tempo. Tem slime que eu gravei há mais de dois anos atrás, então, claro que eles não vão sobreviver até hoje. Então, eu trouxe aqui os mais recentes, que eles estão vivos, né? Pra misturar todos eles. Então, bem, gente, se você quer um novo aqui no meu canal ou um novo, abaixa um pouquinho a tela, aí vai apertar o botãozinho vermelhinho assim, ó. Se inscreva. Você vai clicar naquele botãozinho, aí depois vai aparecer um sininho. Clica naquele botãozinho também, naquele sininho, porque aí você vai receber todas as notificações dos meus vídeos, ok? Então, já deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, então, bora ver o vídeo, gente, vem! O primeiro slime é o slime com balões. Que eu gravei esse vídeo com a minha mãe. E o link tá aqui em cima nos cards, e aqui embaixo na descrição do vídeo, olha. Esse daqui foi o que a minha mãe fez. Eu coloquei eles tudo dentro de um pote, então tem tudo. Mas o que eu fiz, gente, eu deixei o potinho aberto. E endureceu. Olha isso, gente. E as bolinhas ficaram menores, olha. Então, né, só vou pôr aqui as bolinhas. Então, só vou pôr eles daqui mesmo. Olha isso, gente. Gente, já faz um mês que eu gravei esse vídeo aqui de slime com balões, né? Gente, o outro é o slime com fanta. Slime crocante com fanta, ó. Que eu gravei ele. Que já vai fazer quase um mês, já. Aqui, ó. Ui! Ele ainda tá muito bom, gente. Ai, muito crocante, ó. Ele ainda tá muito legal de brincar, olha. Gente, meu coração tá partido. Eu adoro esses slimes de Natal. Eu não queria misturar ele. Mas tudo que vocês falam pra eu fazer, eu atendo os pedidos, né? De todo mundo aí que eu vou misturar. Tchau, tchau, tchau. Eu vou começar misturando esse daqui, ó. Quantas semanas faz, mãe, que eu gravei? Esse daí, filha, mais de uma semana. Mais de uma semana, ó. O vídeo foi pro ar, só que você gravou faz tempo já. Já faz umas duas semanas. É porque a gente posta em dias diferentes. Aqui, ó. Tá muito bom também. Vamos pôr ele aqui no cantinho. Agora esse, gente. Também, né? Que eu fiz no mesmo dia. Também, ó. Esse é o meu preferido. É? É. O meu eu prefiro de glitter. Ele ficou bem lisinho de glitter. Ó, mas esse aqui também tá muito bom. Vamos pôr aqui no cantinho. Agora, o que eu mais gostei. Ai, mãe, tem certeza! Tem, filha. A gente precisa atender o pedido das menininhas que gostam de você, né? Aqui, gente. Esse daqui, ó. Olha só. É, também eu fiz no mesmo dia desse daqui, ó. Ficou lindo, né, filha? O slime de Natal. O glitter, gente, uma coisa que eu percebi é que o glitter fica todo embaixo. Embaixo no potinho? É, embaixo no potinho. Mas agora eu tirei, né? Ó. Ai, fica muito bonito esse daqui. Vou pôr ele aqui. Agora, é o slime do Frozen, que eu fiz. Faz mais de uma semana. É, mais de uma semana. Que ele está pronto. Que é o slime do Frozen, né? De flocos de isopor. Floquinhos de neve. Ai, gente, lembrando. Todos os vídeos de todas essas amoebas aqui. O vídeo está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E tudo aqui em cima nos cards. Tá bom? Depois corra lá pra assistir. Vamos por aqui. Eu tive que dividir ele em dois potinhos. Ó, gente. Tá caindo. Ai, gente, que legal. Pronto. Os últimos slimes são esse daqui, ó. Esse daqui eu gravei um vídeo, ó. Fazer esse dick slime. Que faz mais de... Uns dois dias. Filha, ele entrou no ar quinta-feira. Mas já faz uma semana que você fez. É, uma semana. E esse daqui eu fiz pra testar antes. Pra ver se dava certo. E deu super certo também. Ai, eles ficam um pouquinho derretidinho. Soltam um pouquinho de água. É a hora que a gente põe a mão. Mas depois a gente vai brincando aí. Onde que eu posso pôr eles? Vou pôr eles aqui. E aí? Nossa, tá um pouquinho grudento. Porque eu não digo isso nada, minha filha. Aham. Vou pôr o outro. Ui, tadinho. Cobriu o outro slime. Agora está na hora de misturar. Só vou pegar um pouquinho mais aqui, que sobrou. Pronto. Agora sim. Ai! Ai, gente. Que legal! Que legal! Nossa! Que pesado! Peraí, vocês vão pegar Tá muito pesado, gente Que exagero Não é exagero, fiquei apertado Tá pesado? Nossa, ele tá segurando o meu cabelo Que legal Olha que cor linda que ficou Ficou um rosa, meio roxo, meio azul Gente, eu fiquei aqui de pé pra ser melhor Mas olha só Ficou muito boa Olha isso Isso também ficou muito pesada Esse vídeo merece um like, hein? Muito like Então estoura esse botãozinho de like Ok? Então, gente, esse foi o slime de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau, gente Ai, esse slime aqui ficou muito legal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau